Vamos para a sequência de brutalidade, olha isso. Piraíba, gar, pirarucu, cara, agora olha isso, um dinossauro, né? Só pode, cara, mas não, é uma tartaruga aquática, olha o padrão, olha que coisa linda. Olha a Piraíba, gente, olha o Corizum Jumbo, ele já está indo para um patamar onde a brutalidade dos peixes e a compatibilização dessas espécies já se tornou muito mais comum, tá? É óbvio que aqui no Brasil, apesar de a gente ver peixes como a Piraíba, ainda é muito difícil a gente encontrar alguém com uma... Olha isso, Tigerfish, goleia, cara, Platinum, olha aí de novo, o Tigerfish aí, olha isso, olha o detalhe da boca desse bicho, olha a Piraíba. É muito difícil a gente ainda ver Piraíbas adultas, praticamente semi-adultas como a gente vê em aquários lá fora, mas a gente está caminhando, viu? A gente já está com tanques aqui no Brasil, com pirarucus adultos, tanques particulares, isso mesmo, tanques particulares, com vários pirarucus, com espaço suficiente para tu ter um pirarucu, isso que é o mais legal, né? Porque a maioria dos jumbistas consegue ficar com o peixe um tempo para depois passar para frente. E lá fora a gente já vê que a brutalidade está tomando conta, né? Eu estou com a minha camisa do Dubai Aquário, por quê? Porque quando eu fui lá a primeira vez e vi essa brutalidade, eu falei, olha, aquarismo jumbo na veia, a gente está precisando disso aqui no Brasil também. O que tu acha?